Assaltantes também explodiram um carro forte e fugiram com dinheiro em Suzano, na Grande São Paulo. Somente este ano já foram sete ataques no estado, segundo um levantamento do SBT Brasil. A polícia foi avisada do ataque, mas quando chegou... Explodiram o carro forte. Na noite desta segunda-feira, assaltantes armados em dois veículos emparelharam e fecharam o carro forte na estrada. Eles trocaram tiros com os seguranças, que foram rendidos e tirados de dentro do veículo. Em seguida, houve a explosão. Os bandidos fugiram com os malotes de dinheiro. Até uma metralhadora .50, como esta, capaz de derrubar um helicóptero, foi usada na ação. A violenta explosão, por pouco, não causou um acidente neste trecho do Rodoanel. Carros foram atingidos por estilhaços e três motoristas ficaram feridos, mas sem gravidade. Os disparos acertaram ainda um caminhão e um carro, que passavam na hora do ataque. O bando usou uma grande carga de dinamite. Com o impacto, a porta do carro forte foi parar no canteiro central da rodovia. Foi o primeiro crime desse tipo em Suzano, na Grande São Paulo. O caso foi registrado na cidade, mas será investigado pela Delegacia de Roubo a Bancos do DEIC. A suspeita é de que a principal facção criminosa do país tenha executado o ataque.